Na moral, gordinho, tô chapado, tô chapado, ó esse carro pegando aqui, tá bem? Putz, grila, véi. Boa, também queria acelerar o carro todo mundo, pô. É ar esse daqui, né? Ou não, ele daqui é fixa? É, pô. É ar? É, porque o meu era ar, né? Deixa eu... Desculpa aí, pessoal. Deixa eu erguer aqui. Ah, eu erguei, ufa. Na moral, mano, tô chapado, véi. Se eu vier vender o meu carro de verdade, eu vou ficar muito pistola, véi. Eu emprestei na humildade pra ele, tá ligado, mano? Pra ele pegar o bagulho e vender pros outros, mano? Ah, não, aí tá de sacanagem comigo. Ah, já sei o que eu vou fazer, gordinho. Vou ligar pro Claudinho, o Claudinho vai saber puxar a placa e ver se o cara já começou, já deu o processo de transferência, tá ligado, mano? É, a gente vai lá e recompra, pô. É, 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 recomprar. Esse cara vai que... Só se o cara querer vender, mano. Pô, o S10, mano, era montadinha, tá ligado, mano? É difícil você ver um S10 assim, montadinho com... Nossa, sabe qual que é a sorte, véi? Tava sem o som. Eu tirei o som, mano, porque ele ia fazer o frete. O som eu gastei com uma nota, véi. Eu gastei mais de 20 mil naquele som lá, véi. Mano do céu, mesmo assim, olha, muito trabalho que vai ter agora pra achar o carro, pra poder comprar. Não, eu vou te falar. Ele tá querendo me trollar, ele já passou do limite, mano, de vender esses bagulhos, tá ligado? Não, rebaixar o bagulho e pintar de rosa e pá, beleza, mas vender, mano? Vender é furo, mano. Concordo, tá maluco. Deixa eu parar aqui no cantinho aqui pra ligar pro Claudinho aqui, peraí. Beleza. Cadê o celular aqui, mano? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. O Thiago avisou que já tá terminando de trocar o pneu do carro. Olha, ele já tá terminando? Já, já. Nossa, menos mal. Fala pra ele encontrar a gente lá na oficina lá. Deixa eu ligar aqui pro Claudinho aqui, peraí. Encontra a gente lá, mano. Valeu, tamo junto. Alô? Ô, Claudinho, tá de boa aí, rapá? Fala comigo, mais frente. Mano, precisa de sua ajuda urgente, tá ligado, véi? O que que houve agora, rapaz? Mano... Buscar minha caminhonete emprestada, fazer frete e blá, blá, blá? Roubaram, véi. Não, ele vendeu minha caminhonete, você acredita? Ele me ligou falando que vendeu o bagulho, véi. Vendeu a caminhonete? Graças a Deus não vai ter mais aquela barulheira de som. E aí, Claudinho, você tá envolvido nesse bagulho aí, mano? Eu? Não, tá doido, rapaz. Hum, vai. Ó, faz o seguinte, tem como você puxar aí, ver se o cara deu o andamento de transferência, pra ver se meu pai vendeu mesmo, se é apenas uma trolagem, que ele mentiu pra mim, tá ligado? Eu não sei, mano, se é verdade que ele vendeu ele, porque ele pode ter falado só pra me zoar, tá ligado? Entendi. Pera aí, rapidão, pera aí. Deixa eu só, olha aqui. Me liga daqui a dois minutos. Demorou, então, é nóis. Falou. Falou. Rapaz, viu, mano? Mano, eu tô... Ele tá metido, mano. Ah, então, eu não sei, nem sei se é verdade. Vai que o velho só falou por falar, tá ligado? É só pra me deixar estressado. Porque ele sabe que eu fico estressado à toa, tá ligado, mano? Hum, hum. Bagulho. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos passar lá na casa dele, e não vai pegar ele no flagra, ver se ele vendeu o bagulho ou não, tá ligado, mano? É, vamos que vamos, mano. Não, e pior, logo o dia dos pais, tá ligado, mano? Eu ia buscar o Chimpinha com a S10, pra nós curtirmos o som. Nós vamos passar o dia junto, e vai lá e some com a S10. E presente, hein, mano. E presente, então, top, viu, mano? Nossa, é pra me ferrar mesmo, viu? Mas vamos lá, vamos lá na casa do velho lá. Vambora. Na moral, eu não acredito, mano. Se isso for verdade, eu vou ficar... Eita, mano. Dá-se o Claudinho, dá-se o Claudinho. É, deixa eu ver aqui. O meu pai, né, que ele que se torna aqui, deixa eu ver aqui, ó. Alô? Oi. Oi, Claudinho. Beleza? Deixa eu te perguntar, só confia pra mim. A placa do teu carro é... É... Charlie Hotel Quarto Papa Quarto X-Ray. Isso, isso mesmo. Puts, mano. Pode estar aqui como vendido mesmo, hein? Ah, mentira, Claudinho. Sério, mano? Não é trollagem não, mano? Não é, não. Tá constando aqui no sistema, tá... Nossa, velho. O Dispaixão fez a transferência hoje, por nome de uma mulher ainda. Mulher, mano? Aí consta o nome da mulher ou ainda não? Ainda não. Caramba, viu? Não, não, demorou, Claudinho. É nóis. Eu tô aqui na casa do meu pai, vou ver se eu pego ele no flag aqui pra resolver esse problema aqui. Valeu, hein, mano. Obrigado. Falou, Claudinho. Tchau, beijo. Falou, falou. Beijo o quê? Mano, na moral, velho. Então ele vendeu o bagulho mesmo, mano. Papo reto, Gordinho. Caraca, mas esse pé não tem limite. Nossa senhora. O que foi? Olha a gordinha ali, mano. Ela não gosta muito de mim, não. Ei, rapaz. Quer ficar dentro do carro, mano? Mano, tu faz o seguinte. Tu chama ela lá pra dentro e eu corro e entro pra casa, entendeu? Então vai, então vai. Vem, Gordinha. Gordinha. Vem, Gordinha. Vem. Ó, rapaz. Vem cá, vem, vem. Vem pra dentro, vem. Vem, Gordinha. Vem, Gordinha. Vai. Vem. Vem pra dentro, Gordinha. Ah, isso, isso. Vem. Vem pra dentro, vai. Rapaz, mano. Cadê o velho? Ô, velho. Ô, velho. Gritaria, pô. Cadê o velho? Tá maluco ou não? Cadê o velho? Pai, ele saiu. Pai, foi resolver uma treta. Ele saiu? Você tem certeza que ele saiu? Tem, absoluta, né? Tipo, tu tá aqui desde cedo. Caramba, dona, na moral, velho. Não, não, não. Filha da pô. Não, não. Beleza, então. Ô, Bruno, obrigado, viu? O que foi, né? Gordinha. É, calma. O que foi? Que o velho ligou pra mim e falou que vendeu meu carro. Eu achei que era uma trollagem e ele vendeu mesmo. Claudinho ligou, consultou lá na documentação que já fez a transferência, tá ligado, velho? Vixe, se lascou. Me lasquei. Bebê tá de sacanagem comigo, vendendo os bagulhos meus, velho. Aí, aí, ô, Gordinha. Pô, vamos lá comigo. Eu vou subir lá pra buscar o Chimpinha, mano. Eu vou deixar isso aí me abalar meu dinheiro, tá ligado? Não, eu não posso sair daqui, não, mano. Se eu sair, o cachorro vai me molher. Vai ter que fazer, mano. Então, fala o seguinte. Fica aí que eu vou lá buscar o Chimpinha e vou tentar me distrair um pouquinho, tá ligado? Depois eu dou um jeito de resolver esse problema aí que o velho tá fazendo aí, tá ligado? Beleza, mano. Tamo juntando, velho. Boa sorte, hein. Vem, Gordinha, vem. Vem pra cá, Gordinha. Gordinha, rapá. Traz o Gordinha pra cá, senão o Gordinha não consegue mexer, velho. Vem, Gordinha, vem. Tá maluco, velho? Ah, porra, é tu, mano. É brincadeira que o velho tá fazendo isso comigo, mano. Não é possível, mano. Vender meu carro, não fiz nada pra ele, mano. Faz tempo que eu não trolo ele. A última trollagem foi das bolas dentro da casa dele, depois ele me trolou e aí ficou nos guides, tá ligado, mano? Sem maldade, velho. Vou passar lá. Eu vou lá buscar o Chimpinha, mano. Era pra ir de S10, né, mano? Eu vou cursir aqui do Thiago. Vou ver se eu consigo passar o dia com o Chimpinha lá pra curtir um pouco. Depois de um jeito de resolver esse problema aí do velho ter vendedo na minha caminhonete, mano. Sem maldade, viu, mano? Nossa, já tô estressado. Hoje o dia tá embaçado. Vamos buscar aqui o Chimpinha e meter marcha, rapaz. Eita, mano. Quem tá me ligando na hora dessa, rapaz? Deixa eu ver aqui. Alô? Opa, quem fala? Boa tarde, tudo bom? Poderia falar com o senhor Chapak? É eu mesmo. O que manda? Então, ó, é que parece que escreveram o senhor no concurso do Dia dos Pais e o senhor foi contemplado. Ô, contemplado? Como assim, cara? Isso, ganhou totalmente grátis uma noite com a Marcela Brigadeiro aqui do Cabaré do Marcão. Não, não, não. Muito obrigado. Tô de boa, viu, cara? Pode ficar tranquilo. Tô de boa. Não me inscrevi nesse negócio. Tenho certeza absoluta, mano. Tá de boa, viu? Pode dar pra outra pessoa aí. Quer não? Não quer o Roberto Pipi, não? Não, não, não. Não quer não, não quer não. Ninguém não, ninguém não. Tô de boa. E o Pirulito da Ronda? Também não, tô de boa. Tá de boa? Tô de boa. Valeu, hein. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Opa, valeu. Caramba, tá maluco, mano? Marcela de Cabaré da Lê, tá amarrado, viu? Dá pra te ver se o Chimpinha tá aí. Chimpinha! Cheguei aí, meu irmão. O que é essa moça aí? Opa, moça, tudo bom? Oi, moça, o que eu posso te dar ao senhor? Ah, prazer, eu sou o Chapaco, sou o pai do Chimpinha, eu vim buscar ele. Cadê a Paula? Ah, então, senhor, os dois saíram, faz uns 15 minutos. Sério? Sim, sim, eles saíram, eles estavam com pressa. Mas o combinado era eu vim buscar ele. Ah, eu não tô sabendo de nada, senhor, mas tem que ter o filho mais velho, eu acho, né? O Chapinha. Não, é o Chapinha, mas é o Chimpinha que eu vim buscar, que eu tinha que combinar com o Chimpinha de certinho. Com licença, mas peraí, deixa eu só passar aqui a vassoura. É, então, a Dora Paula não tá aqui, né? Ela com ele for sair, não sei, acho que eles foram fazer compra, no shopping, não sei. Ah, entendi. Não, não, beleza, obrigado, viu, moça, obrigado, viu? De nada. Oi, Chapinha. Espera aí só um minuto. E ele, pai? Que, mano, eu combinei com o Chimpinha lá pra sair, eu e ele, e aí, do nada, a Paula sai com ele. Que história é essa aí, meu irmão? Minha mãe, minha mãe levou ele pra sair hoje. Caralho, mas eu combino. Você, você não tá afim de sair, não? Não, você que sabe, pai. Ah, então vai lá pôr uma roupa lá, vou dar uma volta aí, você. Tá, vou lá pegar. Caralho, viu, mano, eu combinei, mano. Pô, hoje tá dando tudo errado hoje, na moral, velho. O velho vem de meu bagulho. Combinei com o Chimpinha pra nós sair, pra curtir o dia dos pais. A Paula mete marcha com ele. Deixa eu tentar ligar pra Paula aqui, ver se ela atende, mano. Na moral. Cadê? Cadê? Aqui, ó. A Paula aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O número que você ligou está desligado ou fora da área de cobertura. Caramba, viu, mano? Tá tirando mesmo, viu? Tá porreto. Ah, fazer o quê, né, mano? Graças a Deus, tem o Chimpinha ainda pra poder curtir comigo, tá ligado, velho? Se bem que a gente não tá muito bem de conversar, não. Eu tô meio treitadinho, porque o Chimpinha tá vacilando um pouco as ideias aí. Vambora, Chimpinha. Partiu? Ei, pai, bora. E aí, vai, o que que você quer comer o McDonald's, o Burger King? O que que topa aí, rapaz? Comer um Mac, né, pai? É, vamos lá buscar o Mac. Eu tô com vontade de comer o Picanha Shader Bacon lá, rapaz. Caramba, pai. Carro novo, é? Não, não é meu, não. O meu... Venderam o meu carro, você acredita? Eita, pai. Sério? É, o véio lá. O véio vendeu o meu S10. Chapeiro, véio. Eita, meu vovô é osso, né? Ah, e é trollagem, né? Já esse daí já não é... Não é mula, não, véio. Já tá tirando mesmo, véio, viu, mano? Eita, pai. Tá pegando embaixo, hein? É, tá raspando tudo aqui esse carro aqui, véio. Meu amor de Deus. Tem que erguer um pouquinho mais a suspensão ar dele. Ó, pega-se, é, não? Mas enfim, vamos descer lá pro McDonald's lá. Vamos curtir um pouquinho, ó. Aí, o Chapinha, já fez o pedido aí, ó, no aplicativo? Ah, pai, já fiz aqui. Ei, pai, já, já, acabei de fazer. Ei, pai, deixa eu te fazer uma pergunta. O quê? Fala aí, meu irmão. Você já comprou o presente do vô? Não, vou dar nada pra ele. Não, véio. Vendeu o meu carro? Cara, que se foda. Vai não? Não, vou dar nada pra ele. Tô estressado com ele. Eu não comprei nada pra você, só que deixa que hoje eu pago o tanto. Não, pode ficar de boa, não precisa de presente, não. Vamos parar aqui, ó. Como você já fez o pedido, deve estar pronto, a gente só vai retirar. Chega aí. Aí, o que a gente faz, o Chapinha? A gente come lá em casa, aliás, até do lado de casa mesmo? Não, beleza. O que você sabe, gente, toda hora você só fica olhando pro celular, rapaz? Não, pai, é que eu tô conversando aqui, sabe? Ah, pode querer. Aí, o que nós fazemos aqui, ó, como eu falei. Pega o lanche aqui, vai lá pra casa, põe um filme lá e come o... Opa, beleza? Opa, boa tarde. Aí, rapaz. Aí, ó. Sinceramente, não tem mais como, viu? A próxima vez você vai ser demitido, hein? É, que pariu. Pô, chefe, mas eu tenho certeza. Opa, beleza? Tudo bom, rapaz? É, é, qual que é o número aí, o Chapinha? É o... Peraí, peraí, peraí. É o 24. É, é 20... Não, não. Ah, o 24 tá pronto aqui, ó, na bancada. Opa, pega aí, pega aí, ô, Chapinha, pega aí, pega aí. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Já tá apagando o aplicativo, né, amigão? Sim, sim, sim. Beleza, então, ó. Vou ir lá dar partida no carro, viu, Chapinha? É, pai. Rapaz, viu, mano? Oi, oi, tá. Opa, boa tarde, moça. Oi, boa tarde, moça. Ai, rapaz. Quer um pedaço? Não, não, quer não. Tem um bom, um bom, boa tarde aí, viu? Boa tarde, moça. Porra, velho. É meio que a herpira, tá ligado? Aí, rapaz. Aí, irmão. Partiu, que filme você quer assistir hoje, ô, Chapinha? Ah, não sei não. Abre aí, abre. Filme de terror, o que você quer? Ah, bora ver um terror, né, pai? Demorou, então. Aí, ó. É, ok. Tá ligado, filho. Ó, então ele pegou o picanha cheddar bacon, pegou também o refugiante coca pra mim. Ah, pai, sei lá. Só sei que no total deu sete lunch. Caramba, sete lunch? Pra que tudo isso, Chapinha? Porra. Ah, sei lá. Vai começar nós dois, pô. Sete lunch. Ah, é lá, pai. Tá ligado. A gente comer, né? Ah, pode criar. Ó, vamos entrar aqui. Aí, peraí. Aí, boa. Passar aqui no portão daqui, bra... Aí, nice. Ó, você não repara muita bagunça não, que ainda não deu tempo de eu, Claudinho, limpar a casa, viu? Ah, já é, pai. Sem problema nenhum. Demorou, então. Vou parar aqui no lugar da minha S10 que eu vou... Nossa, pai, filha da... Aí, ó. Vamos lá. Ai. Nice, véi. Para lá. Para lá. Toma cuidado lá, aí, vem. Pode vir. Aí. Vai levando lá que eu vou... Não, não, pode ficar tranquilo. É, vai levando lá. Tá, vou dar uma olhadinha na roda aqui que eu acho que eu caí num buraco, mano. Toma que não tem tortado, né? Vai cair num buraco essa traseira aqui, véi. Deixa eu ver aqui. Não, não. Tá de boa. O fã ainda bem. Vamos lá. Vamos subir lá e comer esse lanchão que eu tomo horrendo de fome, rapaz. Você tá doido, tio. Ah, mano. Comeu o lanche. Bora comer, chapinha. Partiu, irmão. Esqueci os ketchup lá embaixo. Eita, mano. Eu vou lá buscar, então. Vou ficar de boa. Eu vou, eu vou, pai. Não, não. Pode deixar que eu vou, pô. Debrou não. Então vamos nós dois logo. Então vamos lá, então, buscar os nós dois lá o bagulho, pô. Pera aí. Rapidinho, rapidinho. Pode ir. Pode ir na frente. Nossa senhora, mano. Comer esse lanchão que eu tô morrendo de fome, rapaz. Tá amarrado. Tá bem, ô chapinha. Pelo amor de Deus. Vai esquecer os ketchup na lateral do carro, mano. Ô. O que deixa ketchup na lateral do carro, velho? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vai. Ô chapinha, não tem nada aqui de ketchup não, rapaz? Tem não, pai. Olha pra lá. Olha pra lá, pai. O que você tá filmando aí? Que miséria é essa aí? O que... O que você tá filmando aí? Não filma não, hein, rapaz. O que... Ah, filha da mãe. Mas você tá o pau nele, velho. Vai ser agora que vai apanhar. Não é possível, não. Vai tomar um pau. Vai ser agora, rapaz. Aí, velho. Tá maluco, rapaz? Que história... O que você tá fazendo aqui, rapaz? Tranquilo? E aí, rapaz? E aí, rapaz? E aí, rapaz? E aí, rapaz? Caramba, você vendeu meu carro, velho. Eu nunca mais vou te perdoar, tá ligado? Nunca mais, rapaz. Ah, é, rapaz? Demorei no tempo. E o seu, Chimpinha? Como é que combinou pra nós sair hoje, Chimpinha? Você meteu marcha, rapaz? E cadê sua mãe, aquela pilantra? Eu pedi pra Paula trazer o Chimpinha pra mim, entendeu, rapaz? Mas por quê? Ó, eu não fiz mais nenhuma trocação pra você pra você ficar... Porque hoje é dia dos pais, rapaz. Verdade. Dia dos pais, dia dos pais. E eu sou pai duas vezes, entendeu, rapaz? É, dia dos pais. Duas vezes. É, legal o presente que você me deu vendendo minha camonete, viu? Muito legal. E aí, Chimpinha? Ah, tu conta ou eu conto? Peraí, chega aqui. Chega o quê, Chimpinha? O que está acontecendo aí, rapaz? Chega esse carro aqui, meu irmão. Tá lá dentro. Entra aí, peraí. O que é esse carro aí, rapaz? Pota aí. Então, rapaz, ó. Vem cá, o Chapinha, Chimpinha. Não, para de filmar aí, Chapinha. Para de filmar aí, essa miséria aí, rapaz. Não, filma aí, rapaz. O que que aconteceu? Os meninos me ligaram dizendo que queria te dar um presente de dia dos pais, entendeu? Então a gente teve a incrível ideia de vender a sua picape, rapaz. É. É, grande ideia. Olha aí que presentão da miséria. Demorei pra comprar camonete. Demorei pra transformar ela. Demorei pra colocar o som nela. Pra quê? Pra vender de dia dos pais. Olha que legal. Vendeu minha camonete de dia dos pais. Rapaz, nem que eu falar, rapaz. Aí vendemos aquela porcaria, né? Que era uma porcaria. Não, não. Porcaria nada. Não, porcaria não. Aquela estava bem montada. E a gente decidiu comprar pra você um Audi boladão. Ai, pai. Ai, filha dos pais. Esse carro aqui é pra mim? Não, não. É pra Paula. Que ideia. É pra tu, né, rapaz. Rapaz, velho. Eu ganhei um Audi. Nossa senhora, velho. Que Audi que é esse aqui? Filma aí, filma aí. Olha aí, rapaz. A6, pai. Esse aqui é o A6 2020, mano. Esse carro custa 400 mil reais, velho. Ah, e outra coisa. Esse carro é zero, hein? Só tá com a placa da concessionária ali, a 5M. Eu tô vendo ela azul. Eu vou ter que tirar ela. Não, ó. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pelo carro. Mas, pô, você me deu minha camonete, velho. Não é necessário vender minha camonete, mano. Não, tá de sacanagem, rapaz. Qual é a regra? Sempre quando eu dou um carro novo pra alguém, eu vendo o carro velho da pessoa. Tô nem aí, entendeu? Mas a S10 não era velha, velho. Faz pouco tempo que eu comprei ela. É, uma parada com esse áudio aí. Não, não. Esse carro aqui custa 400 mil reais. A minha S10 custa 60, tá ligado? Então, a diferença de preço. Mas... É, pai, 60? 60? O que que... Ô, velho, você vendeu pra quem, velho? Que eu vou recomprar aquela camonete, rapaz. Rapaz, não interessa pra que eu vendi, entendeu, rapaz? Já vendi e já era. Rapaz, abstenha. Vai curtir seu presente novo. Nossa senhora, velho. E que eu vou pra casa que eu tenho que organizar o meu churrasco do Dia dos Pais. E, ó, espero vocês lá, hein. Não, não, mas vai organizar agora não. Não, 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 não vai dar um rolê. Não vai dar um rolê antes, né? Me ajuda a tirar esse carro aqui de cima, rapaz. Então, vamos tirar aí, então. Rapaz, mano. Olha o desombrabo. Caraca, mano. Ô, velho, ô, velho. Aê, pronto. Olha o teto solar panorâmico desse carro aqui. Que bagulho louco, mano. Olha esse carro por dentro, mano. E aí? Quem vai querer ir passando a manhã? Não, não. Vai na frente aí, vai. Vai atrás aí, ó, ximpinha. Caraca, cadê o chapinha? Ó, chapinha. Entra aí, rapaz. Ô, velho, mas eu tô chateado, velho, com a minha caminhonete. Pode me falar onde que ela tá, que eu vou comprar ela de volta, rapaz. Não vai continuar falando da caminhonete, eu vou pegar esse carro aqui de volta. Não, não, não. Não vai pegar de volta, não. Mas é que a caminhonete... Caramba. Ô, velho, olha que carro bonito, mano. Olha os detalhes de madeira aí no cantinho aí, mano. Que top, velho. Eita, já peidou. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai ficar peidando aí no meu carro ou não, hein, rapaz? Não, vai ser, rapaz. Ô, velho, eu gostei desse teto solar aqui, mano. Olha esse daqui, velho. Nossa senhora, até é tão brabo. Vamos ver se o som é bom, rapaz. Deixa eu ver, liga aí. Pera aí, deixa eu ver uma música aqui, pera aí. Aqui. Calma aí. Bluetooth. Agora. Ó. Ó o somzinho, filho. Ó, rapaz. Gostosinho. Desliga aí, vamos escutar o rosto dele aqui. Desliga, desliga. Aí, beleza. Vou dar a escada com ele aqui, vou ver se ele é forte. Eita. Nossa senhora, o que é isso? Cuidado, rapaz. É pra bater o carro novo, rapaz. Carro anda demais, velho. Que ó, ó, ó. Ó. Eu ia te perguntar, rapaz. Tu já teve um carro zero, rapaz? Já. Eu acho que eu já tive um só, velho. É, tu sabe que carro zero tem garantia, né, rapaz? Então você não tem carro. O motor tá maciando, né? Tu não pode ficar dando pau no carro assim, né? É, eu vi um vídeo lá do maluco que foi da... É, 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 out control lá com uma BM, velho. Deu pau, cê acredita? É, rapaz. O, o, o... Aquele menino lá que eu gravei com ele, o Rasu... Isso, ele mesmo, velho. Cê é louco. É, rapaz. Tá, velho, mas se aliar com esse carro aqui... Não, não, ó, obrigado mesmo, velho. Caraca, mano, eu tenho um carro de luxo de 400 mil, mano. Caraca. E outra coisa, rapaz, o carro tem garantia de 3 anos. Então, por favor, não faça nenhuma besteira pra não perder a garantia. Não, que besteira. É caro, hein. Não vou fazer nenhuma besteira não, rapaz. Não, pra ficar de boa, não vou fazer nenhuma besteira não. Caraca, que carro top, velho. Aí o carro pra você sair com a sua família, entendeu? E aí, pai, que eu vou rebaixar quando? Fica quieto, chapéu. Não, velho, vou dar mais um vote aí, vou dar mais um vote aí. Bora, velho. Caraca, carro top, velho.